Minha Princesa Minha Princesa Minha Princesa Você está tão ferida Cansada da vida Tem que ter forças pra sobreviver Não se entregue tanto assim, amor Pois ele não sabe dar valor O tempo não para Só vejo em você tristeza E muita dor Vejo o teu sorriso brotar Solte o teu carinho no ar Dê valor primeiro a você E feliz será Você é linda demais pra sofrer E tão cheia de amor pra chorar É tão cheia de amor pra sofrer Você é linda demais pra chorar Você é linda demais pra sofrer E tão cheia de amor pra chorar É tão cheia de amor pra sofrer Você é linda demais pra chorar Minha Princesa Minha Princesa De rara beleza itereza De rara beleza Por que não Essa pelaそれでは Meли ushly Estar, que em sobreviver Estar, que em sobreviver Não se entregue tanto assim amor Pois ele não sabe dar valor O tempo não para Só vejo em você tristeza e muita dor Deixe o teu sorriso brotar Solte o teu carinho no ar Dê valor primeiro a você E feliz será Você é linda demais pra sofrer E tão cheia de amor pra chorar É tão cheia de amor pra sofrer Você é linda demais pra chorar Você é linda demais pra sofrer E tão cheia de amor pra chorar É tão cheia de amor pra sofrer Você é linda demais pra chorar É tão cheia de amor pra sofrer Você é linda demais pra sofrer